Bom dia, quarta-feira, diferente de segunda. Bom dia, quarta-feira, diferente de segunda. Hoje vai ser um dia bem agitado. Eu tenho uma reunião às nove com o arquiteto do prédio, são nove e quinze, significa que eu já estou atrasado. Depois eu tenho uma outra reunião ao meio-dia e meia com o construtor do nosso prédio. Depois eu tenho que ir até Fort Lauderdale e olhar um terreno para um cliente que quer construir um hotel. Depois eu volto aqui para Miami às nove e meia, às quatro horas da tarde, para atender um cliente. Estou atrasado. Cheguei para a primeira reunião, mas a câmera vai ficar no carro. Reunião com o arquiteto tudo certo. Agora eu estou aqui na nossa obra. A gente tem uma reunião com o vizinho nesse prédio aqui. A gente quer instalar uma câmera ali para filmar a evolução da obra e no final a gente tem um time-lapse da obra completo. Acabei de terminar a terceira reunião. Segunda reunião que foi feita no meio da rua, ali com aquelas pessoas, porque a gente precisa cortar as árvores do vizinho que estão invadindo a nossa propriedade ali, do prédio que a gente está construindo. E a gente quer instalar no telhado do prédio deles uma câmera para registrar, tirar fotos da nossa obra. E no final da obra a gente fazer um time-lapse onde vai mostrar a obra subindo ao longo de toda a construção. Então no final vai ficar um trabalho bem legal. É o que a gente vai começar agora e vai terminar só ano que vem, mas de qualquer forma vai ficar top. A gente tem uma construtora aqui. Eu não me vejo como um construtor. Eu não quero me limitar a isso. Eu não quero ser construtor por o resto da vida. Mas eu me vejo muito mais como um administrador de recursos, aonde eu procuro negócios para os meus investidores, para que eles tenham retorno financeiro com o nível de risco que eles queiram correr. Mas existem muitas outras oportunidades de ganhar dinheiro. Coisas de tecnologia, setor morreleiro aqui está muito bom. Construção é só mais um e é isso que a gente está fazendo agora. A gente nunca pode se limitar a alguma coisa só. Quem se define, se limita. Alô? Alô? Não, para Tross One LNC. One. É isso. Beleza, valeu. Normalmente esse lugar é bem bom, hoje estava mais ou menos. E agora tocar para a Fort Lauderdale. A gente não pode se limitar a mesma e tem uma coisa. Que não seja bem bom. Até a próxima. Amém. Só quero ficar bem bom. Até a próxima. Estou chegando aqui no endereço, onde é o terreno que o corretor indicou para ver a possibilidade de construir um condotel, condotel boutique. Estou chegando aqui no endereço. Estou chegando aqui no endereço. O terreno está visto, não é o que o cliente quer, vamos voltar agora para o escritório. A última reunião do dia resolvida, desde as nove horas na rua. E eu fiquei pelo menos umas quatro horas hoje dentro do carro. O escritório é muito mais o meu carro do que o escritório ali mesmo. Agora, tenho que ir para casa.